Olá pessoal, hoje vim finalizar meu crópede. Eu gastei menos de um novelo de linha nesse crópede e fiz 24 square desse completo aqui e fiz quatro desse aqui, que eu deixei três pétalas sem fazer desse lado. Durante o vídeo vocês vão ver o passo a passo desse square que eu não fiz completo. Daria para fazer mais oito square e fazer a parte aqui embaixo. Como eu vou querer um crópede, então eu vou deixar por aqui mesmo, não vou fazer mais. E vamos ao vídeo. Eu fiz aqui duas carreiras com oito, quatro na parte da frente e quatro atrás. Essas duas carreiras e aqui eu comecei a cava. Essas duas aqui das laterais eu fiz com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pétalas. Ela completa, são doze, mas eu fiz com nove. Então, agora eu vou fazer essa metade, fazer a união e mostrar para vocês como vou finalizar a blusa. Eu vou fazer sete correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fecho aqui o anel. Subo. Subo três correntes. Dentro desse anel eu vou fazer 24 pontos altos. Três, quatro. Fiz os 24 pontos. Fechei aqui com ponto baixíssimo, subi seis correntes. Pulo um ponto alto. Faço um ponto alto no próximo ponto alto. Três correntes. Pulo um ponto alto, faço um ponto alto no próximo ponto alto. Finalizei. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze espaços. Esse é o doze. Pego aqui na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Então, caminho com um ponto baixíssimo para dentro desse espaço, subo três correntes. Vou fazer três pontos altos, duas correntes. Três pontos altos, duas correntes. Vou fazer por nove vezes esses três pontos altos. Fiz os nove, agora vou subir três correntes, viro o trabalho, faço um ponto alto em cada ponto alto. Cinco correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Cinco correntes. Até o final dessa carreira. Cheguei aqui no final da carreira. Viro o trabalho, subi três correntes, vou fazer dois pontos altos, deixando a última laçada na agulha e puxando todos de uma vez. Agora, eu vou fazer cinco correntes. Faço um ponto baixo nesse espaço, subo três correntes para começar a fazer a união. Agora, eu vou pegar aqui nesse espaço, faço um ponto baixo, subo três correntes, venho para esses três pontos altos aqui, vou fazer os três pontos altos deixando a última laçada na agulha. Puxo todos de uma vez, subo três correntes, volto no outro square, faço um ponto baixo. Três correntes, volto nesse espaço de correntinha, faço um ponto baixo, subo três correntes. Volto no outro, faço um ponto baixo. Três correntes, volto nesses três pontos altos aqui, vou fazer ponto alto sobre ponto alto, deixando a última laçada na agulha e puxando todas de uma vez. Três correntes, venho ao outro square, faço um ponto baixo, subo três correntes. Volto aqui, faço um ponto baixo, subo três correntes. Venho a esse square, faço um ponto baixo, subo três correntes, volto nesse square aqui, faço três pontos altos, deixando a última laçada na agulha, puxando todos de uma vez, subo três correntes. Faço um ponto baixo, faço um ponto baixo, faço um ponto baixo, faço um ponto baixo, faço três correntes. Volto aqui, faço três pontos altos. Puxo todos de uma vez, subo três correntes. Faço um ponto baixo, deixa eu ver se tá incerto, tá? Três correntes, volto aqui, faço... Três, quatro, cinco correntes. E vou repetir essa parte aqui. Três pontos altos. Puxando todos de uma vez, cinco correntes. Faço um ponto baixo. Três, quatro, cinco correntes. Três. Quatro. Cinco. Dois, três, quatro, cinco correntes. Faço mais três pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um ponto baixo. Pra finalizar, três pontos altos. Puxando a laçada. E aqui, eu vou fazer só uma correntinha. Vou deixar uma linha um pouquinho maior, depois vocês vão entender pra quê. Aqui, esse ponto ficou solto. Tanto desse lado como esse. Mas, não tem problema. Que essa correntinha aqui, essa linha que eu deixei aqui, vai ser exatamente pra isso. Pra fazer... Correntinhas pra vir daqui, pra aqui. E ficar esse espaço aqui do mesmo jeito que ficou aqui. Então, eu vou fazer essa corrente pra cá. Por isso, deixei a linha um pouco maior. Agora, deixa eu ver... A próxima. Vou fazer a união dessa aqui. Já tenho um square pronto. Eu vou fazer as três correntes. Sempre eu começo assim. Depois de uma pétala dessa, como eu sempre falo. As cinco correntes. Um ponto baixo. Três correntes. Pra essa pétala ficar de frente a essa. Então, eu tenho que começar aqui. Pra ficar uma pétala em frente a outra. Fiz um ponto baixo, subi três correntes. Isso aqui eu não vou repetir. Eu vou fazer sem repetir. Porque eu fico falando um pouquinho baixo nessa parte que é muita repetição. E depois as pessoas ficam fazendo comentários que o meu vídeo tá muito baixo. Mas é porque eu vejo que fica muito repetitivo. E às vezes eu acho até um pouco chato. Então, eu não vou ficar repetindo. E a partir de agora, a emenda é tudo igual. Só vou fazer pra vocês verem como vai ficando aqui. Uma de frente a outra. Essa outra eu vou fazer agora. Deixar ela de frente pra outra. Aqui. Essa de frente pra essa e essa de frente pra essa. Três correntes. Venho a esse espaço de corrente e faço um ponto baixo. Subo três correntes. Agora, nesse espaço eu não faço. Venho fazer nesse aqui. Já é pra deixar uma de frente pra outra novamente. Faço três pontos altos. Um, dois, três. Um ponto baixo. Três correntes. Volto aqui. Três pontos. Três correntes. Volto aqui a esse espaço. Faço um ponto baixo. Três correntes. Novamente, três pontos altos. Puxo todos de uma vez. Aqui. Mais uma vez. Um de frente pro outro. Esse de frente pra esse. E esse. Subi aqui as três correntes. De frente pra esse. Todos iguais aqui. Agora, eu vou finalizar. O square. Um, dois, três. Daqui, eu volto pra cá. Um, dois, três. E aqui, eu errei. Vou desmanchar. Porque eu teria que ter deixado mais duas pétalas pra fazer aqui. Então, eu vou desmanchar. Finalizei a parte que eu tinha esquecido, que seriam esses dois. Quando eu comecei aqui, era pra ter deixado seis desse aqui. Ter feito um, dois, três, quatro, cinco, seis. E ter deixado esses outros seis. Eu só tinha deixado quatro. Então, dois é pra essa aqui. Dois aqui. E dois aqui embaixo. Agora, eu vou fazer mais uma inteira. Colocar aqui. E quando eu fizer a outra metade, eu volto pra pregar com vocês. Fiz a última metade que falta. Agora, eu vou fazer a união. Nessa última carreira aqui, eu já fiz duas pétalas completas. Fiz as cinco correntinhas, um ponto baixo e subi três correntes. Pra começar a fazer a parte da união. Agora, eu conto. Um, dois, três, quatro. Quatro espaços de correntes. Faço um ponto baixo no quarto espaço. E essa parte aqui é só a repetição. De três pontos altos. Três correntes. Um ponto baixo no espaço de correntes. Três correntes. Volto e faço um ponto baixo. Subo três correntes. Volto no outro square, faço um ponto baixo. Subo três correntes. Volto e faço três pontos altos. Subo três correntes. Faço um ponto baixo. Três correntes. Venho a esse espaço de correntinhas. Faço um ponto baixo e subo três correntes. Agora, eu faço um ponto baixo. Três correntinhas. Três pontos altos. Três correntes. Um ponto baixo. Três correntes. Volto e faço um ponto baixo. Subo três correntes. Volto aqui pro meu square. Faço mais um ponto baixo. Volto. Faço... Três pontos altos. Deixando a última laçada na agulha. Puxando todos de uma vez. Subo três correntes. Um ponto baixo. Três correntes. E agora, ficou... Um ponto baixo. Subo três correntes. Venho aqui pra esse último lado. Faço... Faço um ponto baixo. Subo três correntes. Três. Subo três correntes. Um ponto baixo. Três correntes. Volto pro meu square. Faço três correntes. Essa parte é toda só repetição. Eu achava que eu tinha feito errado, porque eu vi que esse aqui ia sobrar, mas é assim mesmo. Três pontos. Três correntes. Agora, eu faço três correntes. Venho aqui nesse espaço. Faço um ponto baixo. Subo cinco correntes. E finalizo aqui, fazendo os três pontos altos, deixando a última laçada na agulha. E aqui, finalizei. Aqui, eu vou deixar... Três correntinhas. Vou fazer três correntinhas. E vou... Como eu falei pra vocês, que essa parte aqui ia ficar solta, mas não era porque tava errado. É porque eu vou fazer isso aqui... Pra ficar esse espaço. Mas, você pode também deixar ele aberto, caso... Você, quando fizer a união do square aqui de cima... Se ficar apertada, essa parte pode ficar aberta. Não tem problema. Eu vou deixar aqui, que vai ser opcional. Agora, eu vou fazer a união desse último square aqui em cima. Os dois daqui do lado... Eu já fiz. Fiz um de um lado... E deixei um daqui do meio, preguei o outro do outro lado. Agora, eu vou fazer esse aqui... Pregando dois aqui, dois aqui... Aqui, eu vou deixar um, dois, três... Desse lado. Eu vou deixar um, dois, três... E vou unir só esses dois. Eu vou começar logo essa parte aqui de cima. Então, eu vou contar. Esse e esse é pra cá, até aqui. Aí, esse, esse aqui e esse eu vou deixar pra aqui esse lado. Então, eu vou começar nesse aqui. Vai ser só esses dois aqui. Aqui. Um, dois, três... Essa parte aqui eu não vou mais falar. Vou só fazer, porque já... Já tá bem repetido, já. Um, dois, três... Unei os dois que eu falei. Agora, eu vou fazer esses três. Fiz os três que eu tinha falado, mas aí, quando eu fui fazer a união, eu vi que essa metade aqui tem que pegar igual com esse. Então, eu fiz um, dois, três, fiz o quarto. Eu vou contar com aqui os espaços de correntinhas, que dá mais certo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete espaços de correntinhas. Agora, depois de ter feito os três pontos altos, eu vou fazer três correntes. Aqui, nessa metade, eu vou pegar esse com esse, faço três correntes, volto pra esse aqui. Faço um ponto baixo, três correntes, volto. Pra esse espaço, faço um ponto baixo, três correntes. Volto pra esse square, faço os três pontos altos. Puxo todas as laçadas de uma vez, faço três correntes. Venho pra esse espaço de correntinhas, faço um ponto baixo. Volto pra esse espaço de correntinhas, faço um ponto baixo e subo três correntes. Aqui, pra ficar igual, esse pra ficar igual com esse, teria que ter feito esse mesmo. Então, são sete espaços aqui e nesse lado vão ficar seis espaços. Agora, eu vou fazer a união desses dois últimos aqui. Fiz as três correntes, um ponto baixo, volto pro square, faço os três pontos altos. Puxo todas as laçadas, faço três correntes, volto pra esse espaço de corrente e faço um ponto baixo. Nesse espaço, faço um ponto baixo, subo três correntes. Venho nesse espaço, faço um ponto baixo e subo mais três correntes. Aqui, eu vou fazer três pontos altos, puxo todas as laçadas de uma vez, três correntes. Esse é o último. Faço um ponto baixo, três correntes e essa parte aqui eu vou repetir. Três, quatro, cinco correntes, três pontos altos, puxo todas as laçadas de uma vez, cinco correntes, um ponto baixo, subo cinco correntes, faço novamente três pontos altos. Puxo todas as laçadas, agora, cinco correntes, um ponto baixo, cinco correntes pra finalizar. Ficou assim. Eu já fiz a outra. Agora, eu vou contar aqui pra vocês verem que ficou a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, desse lado. E desse, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Desse lado tem que ter também sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A mesma coisa aqui. Dois, quatro, seis, sete. Dois, quatro, seis, sete. Agora, eu vou fazer o acabamento de um lado desse, volto pra fazer o outro com vocês. Já fiz a cava desse lado, fiz o acabamento, fiz duas carreiras em ponto baixo e uma de ponto caranguejo. Sim, e antes eu fiz uma carreira com correntinhas, com quatro correntinhas, como vou fazer aqui desse lado. Antes, fiz as quatro correntes. Essa parte aqui é aquela onde eu falei que eu ia fechar aqui, mas eu não vou por conta da cava, pra não ficar apertada. Mas, se for pra uma pessoa mais magrinha, que tenha menos braço, pode fechar, que fica o tamanho certo. Mas, pra mim, eu acho que fica melhor assim, aberta. Eu vou fazer quatro correntes e vou fazer um ponto baixo. Quatro correntes. Dentro desses espaços aqui, eu vou fazer... Quatro correntes. Dentro de cada espaço de correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo e quatro correntes. Três. Escondendo esse fio aqui. Quatro. Um ponto baixo. Três, quatro. Aqui, eu vou botar um ponto baixo aqui. No segundo... Nessa segunda parte aqui, eu vou ter um ponto baixo. Subo quatro correntes. E agora, eu vou fazer... Dentro de cada espaço desse, quatro correntes. Quatro correntes e um ponto baixo. Quatro correntes e um ponto baixo. Volto no final dessa carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira. Essa parte aqui, onde eu falei pra fechar, eu fiz esses pontos, essas correntinhas, ponto baixo, correntinha, ponto baixo. Esse aqui foi onde eu comecei. Então, eu vou fazer um ponto baixo, dois, três, quatro pontos baixos dentro desse espaço de correntes. E vou fazer por toda a carreira, quatro pontos baixos dentro de cada espaço de correntinhas desse. Por duas vezes. Um, dois, três, quatro. Volto na próxima carreira, pra fazer a carreira de ponto caranguejo. Eu já tinha feito aqui as duas carreiras em ponto baixo e uma de ponto caranguejo. Só que eu vi que ficou muito, muito grossa essa parte da cava. Eu fui, desmanchei e fiz esse picô aqui. Mais simples. Fiz uma carreira em ponto baixo e um picô. A mesma coisa que eu tinha feito aqui. Então, aqui agora eu vou fazer... Finalizei a carreira em ponto baixo. Vou fazer uma carreira de picô. Duas correntes, um ponto baixo no mesmo lugar. Pulo um ponto baixo no próximo. Faço um ponto baixo, duas correntes, um ponto baixo no mesmo lugar. Pulo um ponto baixo. No próximo, faço um ponto baixo. Duas correntes, um ponto baixo no mesmo lugar. Vou fazer até o final dessa carreira. Volto pra finalizar a parte de baixo da blusa. Finalizei as duas cavas. Agora, vou começar a parte do decote. Vai ser do mesmo jeito que as cavas. Eu vou fazer quatro correntes. E vou... Caminhar com ponto baixo na próxima carreira. Essa carreira vai ser quatro correntes. Eu tô colocando cinco, esquecendo. Quatro correntes. Um ponto baixo no espaço de correntes. Até o final da carreira. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Chegar aqui no meio. Aqui onde tem essas... Esse encontro aqui desse square, desse aqui no meio. Eu não vou colocar aqui. E nem vou colocar aqui, nem aqui. Eu já faço cinco correntes e passo direto pra cá. Fica um pouquinho aberto, mas não tem problema. Quatro correntes. Passo pra aqui. Pro próximo espaço. Só que na frente é que eu vou fazer diferente. Um, dois, três, quatro correntes. Cheguei aqui na frente. Três, quatro. Agora sim, eu vou pegar aqui no meio. Desses dois. Um, dois, três, quatro. E pego aqui. Vai ficar assim. Do mesmo jeito, eu fiz o outro lado. Quatro correntes. Nesses lados aqui, eu fiz cinco correntes. Pulei daqui pra aqui. Não peguei aqui. Nem aqui. Nem aqui, nesse lado. Aqui. Aqui. Aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou fazer cinco correntinhas e pular daqui pra aqui. Então, eu vou continuar a minha carreira de correntes. Quatro correntes e um ponto baixo no espaço. Quando chegar no final, vou fazer uma carreira em ponto baixo. E vou finalizar. Não vou fazer picô nessa parte. Finalizei a carreira toda em correntinhas e um ponto baixo. Agora, cheguei aqui no final. Vou fazer essa carreira toda em ponto baixo. Onde eu coloquei cinco correntes, eu vou colocar cinco pontos baixos. Onde eu coloquei quatro correntes, eu vou colocar quatro pontos baixos. Dois, três. Escondo esse fio aqui. Finalizar essa carreira e volto pra fazer o acabamento da parte de baixo do meu crópede. Que eu ainda tô na dúvida se vai ser um crópede ou se vai ser uma blusa. Porque se der pra fazer mais oito squares, eu vou fazer uma blusa. Três, quatro e cinco. Vai ficar assim. Vou finalizar essa carreira e volto pra terminar a parte de baixo. Agora, pra finalizar a blusa ou crópede, que eu ainda não sei. Porque talvez eu ainda aproveite o restante de linha que sobrou e faça os squares e coloque aqui depois, no final. Mas, pra me finalizar o vídeo agora, eu vou fazer um picôzinho aqui nessa parte de baixo. Pra finalizar. Eu não vou fazer o mesmo que fiz aqui nas cavas. Porque aí vai tirar esse desenho, né, que fica dos squares. Eu vou fazer assim. Dois pontos baixos em cada espaço de corrente. Duas correntes e mais dois pontos baixos. Já pulo pro próximo espaço de corrente. Faço dois pontos baixos, duas correntes e mais dois pontos baixos. Pulo pro próximo espaço. Dois pontos baixos. Duas correntes. Já venho pra o próximo espaço. Dois pontos baixos. Esse aqui, que é entre um... Entre um square e outro, eu vou fazer assim. Dois pontos baixos. Nesse espaço aqui, eu faço um ponto baixo, duas correntes. E mais um ponto baixo. Formando um picô aqui em cima. Aí, nesse lado aqui, eu faço dois pontos baixos. Já pulo pra esse próximo espaço de corrente. Faço dois pontos baixos. Duas correntes. E mais dois pontos baixos. Vou fazer por toda a carreira. Finalizei o meu crópede. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.